Urgente, galerinha, urgente! Beatriz, fora da Globo, vai apresentar um programa numa rede social que é essa aqui, ó. Ela vai apresentar um programa culinário, se chama Kawai Chef. É o programa que ela vai apresentar nessa rede social. Ela vai participar ali do julgamento dos participantes e também provar os pratos feitos por os participantes ali, cadastrados ali pra participar do Realty. Bom, bomba que eu já falei foi que ela tá fora da Globo. Muita gente tá falando, pô, a Beatriz vai sair fora da Globo? Ela não tá mais na Globo? Sim, gente, ela continua contratada da Globo. Sabe, é um dos títulos tendenciosos que estão colocando aí, tipo de, pra galera pensar que ela saiu da Globo. Não, ela continua contratada da Globo. Ela, Davi, Fernanda, Pitel, continua contratada. Porém, ela vai apresentar aí um programa que é um dos patrocinadores do Big Brother, né? Que é esse Kawai, que ele é patrocinador do Big Brother. E também vai fazer esse trabalho com a Bia. Ela é de apresentadora nessa rede social, aonde ela vai apresentar um programa culinário. Ela fala que é o sonho dela, sempre foi o sonho dela fazer um programa. Além disso, ela ainda tá no projeto aí, né? De dividir palco com a Eliana, né? Que saiu do SBT. E tem outros projetos aí também da Bia, que é com grandes marcas publicitárias aí. Essas marcas grandes aí, que ela está fazendo comercial. Um desses aí, eu já mostrei aqui, que foi das Casas Bahia, né? Então, a Bia, além de tudo isso, ela vai participar desse reality aí, que vai ser um reality da OKKi. Tá bom? Então, Bia vai fazer esse reality do Kawai. E ela vai ser uma apresentadora lá nesse reality. Além da Fernanda de Apitel, que já faz parte aí do Multishow, a Bia vai fazer parte também de um programa. Aliás, vai ter um programa dela, né? Na plataforma aí do Kawai. Que legal, né, gente? Olha, Beatriz aí explodindo aí. E assim, gente, ela não tá saindo da Globo. É mais o título que estão colocando, mas ela continua na Globo. Ela só vai apresentar esse programa, mas continua na grade da Globo aí, tá? Que nem o Davi também continua lá. E esse é o projeto pra Beatriz aí. Rapaz do céu! A mulher tá voando. A mulher tá voando aí, a Bia, hein? Boa sorte pra Bia aí, que ela faça um bom programa aí nessa plataforma. Tamo junto, é nóis. Qualquer novidade, trago pra vocês. Já deixa aquele like, deixa um comentário. Tamo junto, é nóis.